Luz e amor pra inteiro Amor Amor Luz e amor pra inteiro onde cou é que eu esteja Que a luz e amor pra inteiro Amor dos nossos Corações para o Coração de Antero, o Coração Espiritual de Antero, brilhe a divindade, que Deus nasça mais em Ti, Antero, que Deus nasça mais em Ti, Antero, Anteros de Cantal, muito amor para Ti, muito amor para Ti, mais mais luz na alma da Antero, Anteros, Anteros, Luz e Amor de Antero, Luz e Amor Divino, estejam conosco, Linguemos com a Antero de Cantal, neste belo jardim em que a luz da noite se acendeu agora, que esta luz arda também dentro da Antero e que estas cores violetas brilhem em nós e na hora do Antero. Ó Santo Espírito, que estas em nós e que estas em Antero, brilha mais em nós e na Antero, brilha mais em nós e na Antero, brilha mais em nós e no Antero e em todos que se suicidaram ou sofrem. Viva Deus, viva Deus, viva Deus, viva Deus, entero lutador da verdade e da justiça e na busca do absoluto divino, que Deus te abençoe, que Deus te ajude em ti. Amém, hom. Amém, hom. Amém, hom. Amém, hom.